Rapaziada, Emerson Brasa, novamente na área aí, beleza? Então é o seguinte, vou estar postando esse vídeo pra vocês aí Falar uma situação que aconteceu aí no Correio agora há pouco aí Acabei de mandar um banjo no Correio aí, pra um cliente aí Aí a mocinha colocou o banjo no cantinho lá na parede O rapaz que faz a coleta do banjo Acabou de pegar o instrumento e... E pegou com todo aquele cuidado lá, né? Então tinha uma caixa no chão que ele tinha que colocar O... O... a caixa que ele pegou do banjo dentro da outra caixinha lá E mais algumas outras encomendas também Então pegou toda aquela delicadeza, ele fez questão de levantar a caixa Do banjo e jogar na... Jogar do lado da caixinha lá Então é o seguinte, galera, isso aí acontece direto Beleza? Estou tendo alguns problemas aí, alguns instrumentos aí Então é o seguinte, o Correio é obrigado, o cara que entrega pra você Ele é obrigado a esperar você receber a mercadoria durante 3 minutos Então você recebe essa mercadoria aí O instrumento musical, você tem 3 minutos pra você estar verificando a mercadoria Se a mercadoria estiver quebrada Você não recebe, você manda de volta Que eles são obrigados a ressarcir o valor pra mim Porque eu tô mandando todos os meus instrumentos, eu mando com seguro Pra vocês aí, beleza? Se você receber a mercadoria quebrada e assinar o papelzinho lá O Correio não vai ressarcir Aí vai ficar essa briga toda aí Entre eu, você e o Correio O Correio vai falar que você recebeu O negócio verificou E assinou tudo normalmente Então vai causar um transtorno pra gente aí Então é... Dá uma verificada antes aí Você tem 3 minutinhos pra você verificar a mercadoria Se quebrar você não recebe Chegou quebrado você não recebe Que eu vou estar mandando ela inteira pra você Conforme todos os vídeos que eu faço aí Beleza galera? Uma dica aí pra você aí Valeu, valeu Um abraço E compre instrumentos musicais na minha loja Emerson praza Music.com.br Valeu, valeu, hein?